...preso e drogas apreendidas do bairro do Cuiar, aqui em João Pessoa. Rubens conta os detalhes pra gente. Pois não, Rubens? A Delegacia de Repressão e Torpecentes à frente, a delegada doutora Viviane Magalhães, que tem feito realmente um trabalho destacado à frente dessa importante Delegacia de Repressão e Torpecentes aqui na capital. Olha só o que ela conseguiu aprender junto com o suspeito nessa impulsão, nessa ação de toda a sua equipe de investigadores ali na região do bairro do Cuiar, aqui na capital. Agora só, trouxinhas de maconha prontas para, justamente, já fracionadas, né? Aqui, as Kiskan, aqui. Nós temos o chamado Doce. Isso aqui, né, doutora? É o chamado Doce. Eu sou o mundo do crime, do tráfico de drogas ilícitas. Aqui, também, é um crack, uma pedra de crack, uma barra de crack. Não é rapadura, não. É crack. Duas balanças de precisão. Eita, que cheiro forte. Duas balanças de precisão, enfim, material para a embalagem. Doutora, parece que o suspeito já é conhecido aí, já tem, inclusive, histórico sobre o mundo do crime, né? A Delegacia da Torpecentes, né, nossa equipe vem realizando investigações contínuas já há meses, focando alguns bairros críticos, alvos de tráfico de torpecentes, né, buscando combater esse crime que vem prejudicando tanto a população como o comércio em si. Realizando um monitoramento de vigilância para, justamente, descobrir e apontar pessoas que são responsáveis pelo foco de distribuição de drogas em alguns locais, a equipe se deparou com esse indivíduo que estava em posse de uma sacola e, ao perceber a presença da polícia no local, tentou fugir. Já era uma localidade conhecida por ser alvo já de apreensões e prisões, tanto pela polícia civil como militar. E, identificando a pessoa, percebeu-se, ele falou, e nós constatamos que ele já responde pelo crime de assalto, né? Doutora, e esse matéria, eu estava com ele, ele não estava portando armas no momento da ação policial? Não, ele não estava portando e, pelo que se foi levantado, ele ia levar já para outra pessoa para fazer a divisão aí do crack e do rachis. O crack ia ser fracionado, ele estava levando justamente para fazer aquelas trouxinhas, fracioná-lo, fazer aquelas pedrinhas que eles comercializando. Exatamente, as pequenas porções estavam no bolso e na sacola maior estava o restante. Doutora, aquela área do Guia, onde vocês conseguiram hoje dar a verdadeira batida positiva, vem sendo monitorada, ou seja, é um trabalho intenso da investigação, da sua equipe de investigadores, que consegue, assim, identificar pontos de tráfego aqui na capital, a exemplo daquela ação positiva, a lei na do 8KX, né? Exatamente, nós estamos com vigilâncias contínuas, investigações contínuas. Sexta-feira passada fizemos uma operação em Tambaú, a segunda do ano já logramos isso, pegando justamente os líderes, porque não adianta só pegar quem vende, temos que descobrir, saber realmente a causa, quem está levando, quem está guardando, quem está distribuindo, que é para dar um baque maior nessas organizações criminosas. Já fizemos duas na Duque de Caxias semana passada e as investigações continuam, não é só o flagrante que encerra, não. Nós continuamos fazendo para que com essa pessoa que está presa, a gente possa também descobrir quem está por trás e ir subindo na pirâmide do tráfico de entorpecentes até pegar o cabeça. Esse será autuado por tráfico de drogas, associação criminosa e, consequentemente, deverá ir ao desse custódia nesta quarta-feira, né? Exatamente, e vai ser feito o auto-prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ele será encaminhado à custódia e aí o juiz deverá dar a destinação que ele te dê correta. Como bem disse a doutora Viviane, é preciso ir mais a fundo nessas investigações e saber quem é que está financiando tudo isso, né? Quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está trazendo drogas aqui para o nosso estado, para a nossa cidade? É impressionante, vocês já perceberam, quando vai se aproximando assim uma época, aquele carregamento que pegava no final de semana lá em Patos. Ele era para abastecer o São João da região. Pô, o que tem droga numa festa junina não é brincadeira, numa festa como um todo, não é brincadeira, velho. A turma não vai mais para namorar, para dançar um fozinho agarradinho, vai não. Ei, vai não, doutor. Turma, vai para a barca de saber. Olha, um jovem.